Eu insisto tanto nesse tema que virou canção Foi difícil logo no começo, hoje é meu refrão No compasso meio do vídeo, surge o som Sincopando a melodia, tornando o rapido do bom Notas simples não se encaixam no meu lado verde Improviso no conceito do meu tempo A levada junto a harmonia e a sua brilho tom As cocheias você pode dividir, porque essa frase as galhas diminutam assim Essa cifra conta meu dinheiro, bate o coração Samba de esco, chote, frebo e barilhão Maraca como estouro, todo de sabor Tem meu corpo e a sirena, que é de liga, que tá maracá Mocumar, pulgar e no violão Cantando na esquina, rosa, corda alterada Eu insisto tanto nesse tema que virou canção Foi difícil logo no começo, hoje é meu refrão O compasso meio do vídeo, surge o som Sincopando a melodia, encontrando o rapido do bom Mas não é simples não se encaixa no meu lado verde O rio com o conceito do meu tempo A levada junto a harmonia e a sua brilho tom Nas cocheias você pode dividir, porque essa frase as galhas diminutam assim Essa cifra conta meu dinheiro, bate o coração Samba de esco, chote, frebo e barilhão Maraca como estouro, tudo de sabor Tem meu corpo e a sirena, que é de liga, de tabaracá Bota o ouro brilhão, caiu do violão Mas que não bons a voz, não esperar Força na praia e a ferram não se divertir Força na praia e a ferram não se divertir Música Boa noite